O carro tá pronto pra fazer vistoria aqui pro campeonato Vem, meu amigo Lembra do campeonato esse final de semana, pessoal Aqui em Londrina Uma coisa linda, filho Todo patrocinado, amém Só bora Tem que fazer vistoria, que a CBA tem que pegar o peso do carro As medidas, se tem gaiola, se tem cinto Os caras aqui é chato, hein Vai deixar o bagulho e segurança 100% Meu Deus do céu Top, vai ficar legal Correr com segurança Bom, galera, já estamos aqui no treino Simbora Mano, tô conseguindo colocar a quinta marcha Na pista, velho O carro tá muito forte Simbora, tô com o meu professor aqui também Quinta marcha na pista, hein Isso é puxão mesmo, hein Tá bom, dá só em quarto, melhor Bora Ó, tá muito massa, então bora Chama Lembrando, galera, que hoje é só treino, tá bom Hoje não é aberto ao público É só sábio e domingo Hoje os pilotos estão peinando Os pilotos só estão treinando e descendo os carros E fazendo vistoria Então não é aberto ao público, só amanhã Aí, gente, arrancaram o câmbio fora aqui Eu falo que minha equipe aqui é igual a Fórmula 1, filho E aí acabaram de descobrir que não quebrou o câmbio Fala aí, o que aconteceu? Quebrou a trava da loquinha da reta Quebrou a trava do diferencial 3? Do 4 Mano, quebrou só uma travinha Então ele falou que tem como arrumar Tá bom Tem a pecinha aí? Ah, tem a arrumar Então fechou Olha aí, então O câmbio tá inteiro, mano Graças a Deus, tá tudo inteiro, amém Quase que eu tô expulso É aquela travinha ali? Não, na verdade é inteira, na verdade não quebrou Olha lá, gente, olha lá, tá solto lá Olha aqui, ó Mano, dá bem que eu não reparou o carro, velho Essa pecinha podia quebrar o câmbio inteiro Podia Então é isso, vai arrumar, mano Então é isso, vai arrumar Então é isso, vai arrumar Então é isso, vai arrumar